MÚSICA É piloto, Léo, cabeça na pista É andando de Honda 60 Vamos lá, Léo É CBRF, não é isso aí? Vamos lá, Léo Já jogando com os dois pés na pedaleira Pro lado do freio Tirando uma mão Zerando sem uma mão pro lado do freio Já voltou pra base do banco Vamos lá, vem que vem Ela é o cabeça na pista Um minuto rodado, Léo Vamos lá Já vem com os dois pés na pedaleira Fechando a manobra do outro Passando com os dois pés no banco Fechando o outro com os dois pés no banco Já tirando uma mão Zerando com os dois pés no banco Pé no pacote, Red Já voltando pra base do impé Fazendo o No Red no retão Vamos lá, Léo Um minuto e quarenta, Léo Fazendo o Zerinho no Red Vamos lá, vem que vem Vamos lá, vem que vem Catouro no Magspin Mandando o Zerinho no Magspin Girando, girando Cadê esse aplauso do Léo, galera? Vamos lá, Léo Já jogando pro lado do freio Zerando pro lado do freio Tirando a mão do acelerador Tirando a mão do acelerador Fazendo o Ony Hands Dois minutos rodado, Léo Já passando pra base do sentado Já jogando pro Zerinho sentado Fechando o Zerinho sentado Tirando a perna Tirando a mão Fazendo o Zerinho sentado O Ony Hands Vamos lá, Léo Jogando pro lado do freio Fechando o Zerinho pro lado do freio É o piloto Léo Cabeça Passa e vira nos 30, Léo Já passou pro Especial K Sem a frente da moto Zerinho, Especial K Sem a frente da moto Vamos lá, vem que vem, Léo Segura essa nave, Léo Tempo encerrado, esse fã Cadê os aplausos do Léo, galera? Tchau!